Olá você que acompanha o trabalho do blog do Didi Galvão, nosso carinho todo especial. Vamos aos destaques do nosso podcast de hoje. Partido com apenas oito deputados federais, lança candidatura própria à presidência da República. Expectativas para os nomes de quem vão compor a chapa majoritária da Frente Popular de Pernambuco. Os palanques em Cabrobó para as eleições de outubro. Lula é totalmente inocente, segundo a justiça brasileira. No último sábado, dia 29 de janeiro, aconteceu no Recife o Encontro Nacional do Avante. Nesse encontro, foi feito o lançamento oficial da candidatura do deputado federal André Janones à presidência da República. Isso mesmo, o Avante tem apenas oito deputados federais, entre eles o pernambucano Sebastião Oliveira. E o partido já disse que vai ter candidatura própria este ano. Só que, entre os filiados do partido, se são muitos, ainda precisa analisar melhor o cenário para poder tomar uma decisão. Expectativas para os nomes de quem vão compor a chapa majoritária da Frente Popular de Pernambuco. Todas as atenções estão voltadas para o Palácio do Campo das Princesas. De lá, vai sair o pronunciamento oficial do governador Paulo Câmara, confirmando quem são os três nomes que vai compor a chapa majoritária da Frente Popular para a disputa das eleições de outubro. É lógico que todo o estado de Pernambuco que vem acompanhando atentamente todas as movimentações já sabe que o nome favorito é o do deputado federal Danilo Cabral. Resta saber quem vai ser o seu companheiro de chapa como vice-governador e o candidato a senador da República. Os palanques em Cabrobó para as eleições de outubro Em Cabrobó, pelo menos duas lideranças já anunciaram seus posicionamentos para as eleições deste ano. O vice-prefeito, doutor Lucas Novaes, já confirmou que vai apoiar a pré-candidatura do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ao governo do estado de Pernambuco. O ex-prefeito Eudes Calda tomou decisão igual, só que em relação à candidatura da prefeita de Caruaru Raquel Lira ao governo do estado de Pernambuco. Portanto, os dois oposicionistas já têm palanque garantido na cidade da transposição. O prefeito aguarda decisões em relação à Frente Popular. Igualmente, os ex-prefeitos Auricélio Torres e Marcílio Cavalcanti. Lula é totalmente inocente segundo a Justiça Brasileira. Isso mesmo, na quinta-feira passada, a juíza poliana Kelly Martins, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou o arquivamento do processo sobre o triplex do Guarujá, lá no litoral São Paulo, que envolve o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O mesmo comemorou bastante essa decisão, que agora, segundo sua observação, e principalmente dos seus aliados e seguidores que querem vê-lo de volta ao comando da nação, Lula agora é definitivamente inocente.